Olha, Batista Faria, veio Batista Faria Vem mostrar seu talento, é 10 ou 1.000, é 10 ou 1.000 Olha aí, o Zé Rico não morreu O Zé Rico ressuscitou? Ah, Jesus, deve estar passando aí Não é possível, de novo Tudo certo, Batista Boa, Ratinho Prazer Você canta a música do Zé Rico Pelo jeito você é fã do Zé Rico É, muitos anos, né? É, e você já fala pra você na rua que você aparece com ele, não? Aonde eu passo, é aquela alegria E o Zé só deixa alegria E daí pede pra você cantar? Pede também É? Exatamente Eu quero mandar um abraço pro Marcos Paulo e o Marcelo Que são os filhos de Milonais de Rico Que fizeram um chãozácio esses dias aí Adorei o chãozinho Vamos cantar o que aqui? Eu queria só falar que eu sou de Guaíra, Ratinho Guaíra E um abraço pra Batista também É, beleza Então, vamos cantar? É, Levando a Vida de José Rico Levando a Vida, vai! É aqui ou não é, Ziba? Vai lá! Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar divinamente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com a esposa de verdade Pois o mundo é uma bola que está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Oh, levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer um bem sem que é direito E assim vou levando a vida Leão Lobo é 10 ou 1.000? Nossa senhora, você não só parece, né? Mas você canta como ele Você canta muito bem, menino Muito bem A de Haddad Que conhece todas as músicas do Brasil Esse funk, sertanejo Sertanejo universitário Eu tô louco por esses universitários Eles se formarem logo É, vai lá! E essa música é tão linda Que é o tipo de música que a gente contempla É melhor a gente ouvir e acompanhar Independentemente da sua performance E a homenagem que você fez Foi maravilhosa e muito justa Muito bem! Tento Manso Quem vem lá Boa noite, Ratinho Bom dia, meu amor de Brasil Pelo amor de Deus Como faz falta Você é rico Eu fico emocionado Me abraça, Nadia Geraldo Luiz Geraldo Luiz Se emocionando ao vivo Pelo amor de Deus Eu não vou falar mais nada Porque eu tô Extremamente Gente, pelo amor de Deus Me ajuda Me ajuda, eu estou bom desmaiar Pelo amor de Deus Um pouco d'água, eu tô nervoso Devoso Devoso, vai É dez ou mil, Jesus? Sem som de dúvida É mais que mil Muito bem Por que você não mimita, Pedro? Você tem alguma dúvida? Você não consegue mimitar? A cobra vai fumar fora É dez ou vim de mil Tomei, Tomei, Tomei Vai Olha, é o seguinte Eu tô falando dele mimitar, né? Porque tem um cara que mimita lá no pânico Eu vou matar ele Eu vou capar Não, ele é bom, meu Ele é bom Ratinho, olha Sobre o Batista Farias Meu, você tendo essa Putz, vou te contar Se eu tivesse a voz que você tem Eu não ia cantar essa porcaria aqui Mas nem que me pagassem um milhão Pera um pouquinho Pelo amor de Deus Vixe O Décio, você leu a letra dessa música? Sim, sim Vou levando a vida E a vida me levando Olha que coisa Que isso É uma, olha, é uma filosofia Nunca tive preconceito É uma filosofia de sargenta Que eu acho sensacional O negócio é o seguinte Deus que me perdoe Mas eu vou te dar mil Muito bom Arnaldo Sacomani Arnaldo, eu sei que você não é muito chegado em muitos ventanejos Mas ele foi bem, não foi? Ele é bom Agora essa música aí, juro que eu tento gostar Essa música não é boa Então me explica por que que fez sucesso Me dê uma explicação lógica Se não é boa, por que que fez sucesso? Por que que Florentina fez sucesso? Porque é boa Porque é boa Porque é boa Porque é boa Deixa eu falar É assim Eu não nasci no campo Eu não nasci no interior Eu não vivi com esse mundo Então me reserva o direito de não gostar Agora o cara... Eu vou fazer um teste aqui Não, pelo amor de Deus Eu converso com a Dani lá em cima Dami, você gosta dessa música, Dani? Ó É, faz média com você A Amanda, você gosta dessa música? Quer ver? A outra... É a Manuela? É a Manuela? É a Manuela? Manuela, você gosta dessa música, Manuela? Quer ver a outra lá? Que eu nunca sei o nome da... Tudo mentiroso Paulinha, você gosta dessa música? Eu posso falar uma coisa? Se elas disserem que não gostam, eu mando embora, pô É, querido 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 Fala aí Ah, pra ele é meu Mas não acredita nela, velho, não, hein É, querido Prazer Leva tua velha Você já faz show? Já faz show, né? Faça o show Faz mais de dez anos Faz o show com essa performance Cantando as músicas e melhorar a Zé Rio Todas as músicas Seja muito feliz Muito obrigado Você passa bastante Muito bem Muito bem Ganhou o troféu, o Gazinho Santos Vai lá e... Um abraço pra Guaíra Um abraço pro mundo de Guaíra